Ela vai tomar espanco de piroca Desce com a buceta na cabeça da minha tropa Chaba foreló, agora vou bafar sua tcheteca Toma sua putona, cinderela da favela Tô a fim de meter pau, tudo no seu ano Desce com a buceta na desgraça do meu tempo Desce com a buceta na desgraça do meu tempo Desce com a buceta na desgraça do meu tempo Pão nessa safada vai, pão nessa safada vai Pão nessa safada rula nessa danada vai Pão nessa safada, pão nessa safada Não pode falar palavrão E corta a buceta no chão Desce com a buceta na desgraça do meu tempo Não pode falar palavrão E corta buceta no chão E corta a buceta no chão E corta a buceta no chão E corta a buceta no chão E não pode falar palavrão E é o beat, só mantela E é o beat, só mantela Ela vai tomar espanco de piroca Desce com a buceta na cabeça da minha tropa Chaba foreló, agora vou bafar sua tcheteca Toma sua putona, cinderela da favela Tô afim de meter pau, tudo no seu ano Desce com a buceta na desgraça do meu Desce com a buceta na desgraça do meu Desce com a buceta na desgraça do meu Pão neto, pão neto, essa vifada vai Pão nessa safada, pão nessa safada Rula nessa danada vai Pão nessa safada, pão nessa safada Não pode falar palavrão Encosta a buceta no chão Desce com a buceta na desgraça do meu Não pode falar palavrão Encosta a buceta no chão 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 Não pode falar palavrão Desce com a buceta na desgraça do meu Pão Doce com a bucetan